Bom dia pessoal do meu canal Achei outro pezinho aqui Parece que é de picão branco Mas Ele tem Flores menores Olha isso Olha isso Olha isso Bem pequenininho Aqui eu filmei antes As flores são bem grandes Bem grandes O talo dele é roxo Esse aqui é verde É diferente E assim vamos terminando esse vídeo Com esse pé de picão branco Acho E aí E aí E aí E aí